Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês um pouco dos meus cactos, que eu amo, depois das orquídeas é a minha paixão, minha segunda paixão, principalmente por causa das flores e a pedido da Francisca, minha querida e doce Francisca do canal Mini Orquidário na Laje, pessoa que eu não conheço, mas que eu posso dizer que eu tenho admiração e sinto uma energia muito boa quando eu assisto os vídeos dela, ela me faz uma impressão que é uma pessoa super do bem, então ela me pediu que mostrasse um pouquinho das minhas suculentas e eu vou fazer isso também, esse vídeo deve ficar um pouco mais longo, mas eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Então aqui olha, tem uma bacia aqui cheia de cactos, eles custam muito a se desenvolver, eu sei o nome de pouquíssimos, aliás, o apelido, né? Eu sei o apelido, esse aqui é o cérebro, ele tá todo sujinho porque um gatinho veio aqui e mexeu na terra, olha, sujou o cacto todo, eu já tentei tirar com todo cuidado, mas continua assim, meio sujinho, tem muitos cactos, realmente eu mudei aqui a disposição deles, ficou mais fácil para ver o desenvolvimento, para mexer neles, né? Olha que gracinha, esse aqui floriu, gente, ele deu tipo uma coroinha de flores, meu Deus, que espetáculo, olha, esse pequenininho aqui parece que tá vindo florzinha, se não me engano é um botãozinho, esse aqui tá cheio de filhotinhos, eu assisti um vídeo da Kátia, é um canal que eu amo também, de paixão, Kátia Cactos de Suculentos, e ela falou para a gente tirar esses filhotinhos porque eles têm muita propensão uma coxonilha, realmente eu tirei, eu tinha um cacto infestado de coxonilha e não tinha condição de ver, não é fácil ver como nas orquídeas, esse aqui tem as flores laranja, e olha, três botões, floresce muito, olha esse que fofo, esse aqui veio lá do Vando e Fábio, aquele pequitinho ali também, eu coloquei no cantinho, aqui era um sonho, cabeça de velho, Kátia Cabeça de Velho, veio lá do Vando também, esses dias, coloquei, coloquei aquelas pedras ali para escorar, porque eles são pesadinhos, aqui os bebês que eu retirei, né, estão virando colônias, eu retirei, olha o meu ruivinho, que gracinha, eu realmente acho assim, os cactos esculturais, esse também é laranja, está com botãozinho, aqui, também sonhava com esses astrofitons, muito difícil, aqui na minha cidade nunca vi, alguns vieram do Vando, outros da Kátia, cactos e suculentas, aliás, eu vou deixar o contato dos dois aí na descrição do vídeo, a Kátia, o canal dela também é, nossa, é inspirador, eu falo que o canal dela é inspirador, ela também gosta de cactos, como eu, assim, ela tem mais cactos do que suculentas, Estou louca para eles florirem, porque a flor é linda, 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 orelha de Mickey, esse aqui é um cacto variegata, olha que gracinha, esse, se não me engano, é poltrona de sogra, se eu estiver errada, quem souber me corrija, olha aqui um outro bebezinho que vai florir, esses aqui também, alguns vieram da Kátia, outros do Fábio, do Vando, desculpem, eu não, não sei mais, quem veio de onde, aqui, meus primeiros cactos nos cavalos, cavalos são essas pitaias, eu estou pesquisando muito, assistindo muitos vídeos, já aprendi que no cavalo, eles se desenvolvem muito mais rápido, mas eu tenho a opção de retirar, então, assim, eu estou, primeiro, eu estou vendo bastante dicas, olha que fofura, muito lindo, né? Aqui bebês, aqui é mais um cérebro, esse aqui vai florir também, olha esse, que gracinha, se não me engano, esse é uma mamilária, esse aqui, eu mostrei as flores em vídeo, mostrei duas florzinhas, agora está vindo mais um botão, nossa, as flores duraram muito, eu fiquei encantada de ver, porque geralmente flor de cacto não dura muito tempo, e as dele duraram muitos dias, foram três ou quatro dias, se não me engano, esse veio lá do Vando, olha, com esse botão, estava pequeno, já está bem adiantado, mas parece que vai ser enorme, olha esse, que gracinha, esses tem os espinhos coloridinhos, esse aqui é comunzinho, mas quando começa a florir é fofo, esses aqui tem muito tempo que eu tenho, hoje eu até replantei, eles estavam numa bacia maior, e eu passei para esse vaso de cerâmica menor, mas eu quero mesmo, eu estou vendo se eu vou passá-los para um cavalo, para tentar com que eles se desenvolvam mais rapidamente, vamos ver, nunca fiz, então primeiro eu tenho que me certificar de que eu não vou perdê-los, aqui o cacto zebra, que eu ganhei de uma amiga querida, desenvolveu rápido, olha esse, esse se não me engano tem uma flor branca enorme, lindíssima, esse aqui veio lá da Kátia, eu sei que o canal do Vando, da Fábio, vocês devem conhecer, e o da Kátia também, são canais muito bons, eles são muito explicativos, olha que delícia gente, ai eu amo, aqui tem uma porção de bebezinho, que eu tirei daquele ali, olha, aqui mais bebês, esse aqui é um cacto monstro, esse aqui também, foi a minha amiga Mafalda que me deu, o dela deve ter uns 5 metros, se algum dia eu for na casa dela, para filmar as plantas dela, ela tem muita planta interessante, ai eu vou filmá-lo, para que vocês vejam, muito legal, aqui, não é cacto, mas eu vou mostrar, olha que gracinha, meu mini abacaxi, mas eu acho que a maioria das pessoas conhecem, né, olha, gracinha, solta muito quente, vou chegar para cá, é muito lindo, não é gente, é um cacto, não sei, acho que não, né, não é, mas é lindo demais da conta, eu fico encantada, cacto amendoim, aqui mais um amendoim, aqui o rabo de gato, tem uma flor muito linda também, e aqui, minhas mamilárias, fofinhas, elas começam a florir, olha, e não para, é esse espetáculo, lindo demais, aqui é o rabo de rato, veio lá do vando também, vando e fab, coloquei esses cacos de telha aqui, para firmar, porque não enraizou ainda, muito lindo, né, eu gosto muito de cacto pendente também, agora, a pedido da Francisca, eu vou mostrar algumas suculentas, não sei como é que vai ficar a imagem, porque o sol já, olha, minha branquela, que linda, aqui uma chaviana, aqui uma chaviana, aqui uma chaviana, já matei várias, essa, está indo adiante, estou muito feliz, uma carancolata, essa aqui, essa suculenta, eu acho que é um calanchoe, ou calanque, como queiram, ela estava quase morta, aí, eu participo de um grupo de WhatsApp, a menina, eu mostrei, a menina falou assim, Rosa, esqueça dela, regue, sol pleno, e esqueça, eu fiz isso, e olha, realmente, ela não gosta de muito mimimi, não, está só se desenvolvendo, a minha branquelinha linda, pedra da lua, sou apaixonada por ela, esse aqui, muito, essa suculenta, muito fofinha também, esse sedum, nossa, o sol está muito quente, gente, eu não sei como é que, deixa eu ver, muito linda, essa aqui também é fofinha, minha euphorbia, cristata, variegata, essa aqui eu encostei, ela, simplesmente, perdeu umas folhinhas, aqui, a, lindíssima, olha, acho essa orquíde, um estouro, um espetáculo, desculpa gente, orquíde, estou sonhando com orquíde, essa suculenta, é metálica, essa eu decapitei, aqui é filinha, daqui eu decapitei, vou mostrar para vocês, aqui é uma goiabinha, está bem devagar, mas está indo, com esperança, de que ela se desenvolva, essa aqui é a que eu decapitei, olha, imensa, linda, 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 meu colar de rubi, essa, essa, orostax, ou orostax, não sei, quase perdi, mas aí, o, um amigo, querido, JC Veneno, disse para eu tirar, todas as folhinhas, sequinhas, sequinhas, iguais a essa aqui, e replantar, colocar só, assim, sobre a terra, eu fiz, e agora, estou conseguindo, com que ela se desenvolva, ela é muito lindinha, essa, essa suculenta, mas aqui comigo, ela é meio enjoadinha, essa aqui, eu sou apaixonada por ela, olha, como é que ela encheu o vaso, meu colar de golfinhos, deixa eu ver, aqui, Francesco Baldi, super comum, mas eu acho que fica uma, uma coisa tão linda, assim, no vaso de cerâmica, olha, não é lindo demais? Nossa, eu sou apaixonada com esse vaso, parece uma escultura, aqui são folhinhas de perle, é uma suculenta, que eu amo de paixão, amo, 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 olha, tem várias lá embaixo, eu vou descer, vou mostrar para vocês, gosto demais, patinha de urso, é uma suculenta, que eu ouço muitas pessoas, dizendo que não tem sorte com ela, que ela não se desenvolve, mas a minha aqui está bem desenvolvida, agora lá, o meu divo, como diz a minha querida Andréia Pink, ela fala que o meu rabo de macaco é um divo, e realmente é, estou apaixonada por ele, ele está amando aquele local, porque ele recebe todo o sol da tarde, a partir de 13 horas, começa a tomar o sol, até que o sol se ponha, e olha, todo florido, todo lindo, meu esposo adaptou um cano, fez dois furos em um cano, de PVC, aí eu coloco a mangueira, para regalo, ele fica fazendo uma adaptação, mas está dando super certo, ele está amando aquele local ali, ele não para de florir, está bem a alto, bem protegido, das minhas duas cadelas, que ficam soltas, ele está muito grande, então se eu colocasse em um local mais baixo, correria o perigo delas, derrubá-lo, está lindão, verde cobre, essa aqui foi uma folhinha, que caiu no vaso, naquele vaso ali, e olha, brotou sozinha, eu coloquei aqui, e já está bem desenvolvido, ela está desenvolvendo até mais, do que a mãe, aqui o colar de pérola, acho que não vai dar, para vocês vejam direitinho, mas o vaso caiu, eu replantei, e agora ele está se desenvolvendo, aproveitando, eu fiz um vídeo, mostrei, que eu iria fazer uma experiência, com as sementes de IP amarelo, deu super certo, olha, bastante já germinadas, eu vou até colocar mais, para germinar, depois eu posso contar, para vocês, como eu fiz, se vocês quiserem, aqui o muro, ele fica cheio de suculentas, alguns cactos, olha esse, essa suculenta, gente, o estresse dela, super vermelha, gracinha, orelha de tireque, as perles, eu noto que as perles, não gostam, de vaso de cerâmica, essas três aqui, estavam no vaso de cerâmica, olha, e definhando, aí passei, para essa cuia de, plástico, tenho certeza, que daqui uns dias, elas estarão, mais desenvolvidas, essa aqui, eu amo, gente, essa suculenta, olha, coisa mais linda, as outras são comunzinhas, mas eu gosto muito também, aqui também, paraguaiense, bem grande, bem desenvolvida, olha o tamanho dessa aqui, gente, olha, vou colocar minha mão aqui, olha, como ela está enorme, eu noto também, que as suculentas, que ficam aqui no tempo, mais arejadas, recebendo, maior luminosidade, elas são menos propensas, coxonilhas, ataques de pragas, as que ficam no terraço, eu tenho que vigiar sempre, olha, a perna, eu amo perna, amo, 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 uma black, olha, essa aqui enorme, essa perna aqui, deu uma haste, primeira haste de perna que eu vejo, eu nunca tinha visto, olha, essa crássula, aqui um aionio, outro, e ali, o meu cantinho de suculentas, tem alguns cactos também, mas mais suculentas, olha essa orelha de elefante, deixa eu ver, fazer uma sombra aqui, deixa eu ver se fica melhor, não, olha a cor, gente, que espetáculo que está essa orelha de elefante, linda demais, né, alguns cactos, ali a minha mauna, olha que linda, acho que eu tenho até que mudá-la, mudá-la de, de vaso, o vaso ali está, pequeno já para ela, aqui uma, palmeira de Madagascar, então cacto, glauca, eu tenho que refazer essas bacias, elas precisam muito de manutenção, mas eu preciso de tempo para isso, ali o meu tronco, olha que gracinha, plantadas no, coloquei o substrato e plantei, deu super certo, gosto muito desse plantinho, acho ele muito fofinho, aqui mais uma visão para vocês do meu divo, olha que lindo, todo lindão, muito florido, muito feliz, as partes dele que estavam enxolando, já estão, nossa, estão ótimos, gente, ele tem tanto botão, mas tanto botão, é pena que, deixa eu tentar aproximar a imagem, olha, é muito botão, muito mesmo, vai florir muito, eu volto aqui para fazer a atualização, para que vocês vejam, lindo demais, né, muito lindo, então é isso, queria mostrar para vocês, um pouquinho da minha coleção de cacto, e a pedido da Francisca, vim mostrar, um pouco das minhas suculentas, espero que tenham gostado, quem gostou, deixa o seu like, para ajudar o canal, um beijo no coração, e até breve com as novidades, e até breve com as novidades,